Os arquivos de script ou arquivos de comando em lote são bastante úteis porque eles permitem agrupar vários comandos e aí, convenientemente, quando a gente invoca esse arquivo, ele então executa todos esses vários comandos de uma forma sequencial. E a gente tem tanto no Windows, que requer a extensão como a gente viu para ser executável, o Windows trabalha com extensões, então os arquivos em lote normalmente são os pontos BAT, apesar de não serem a única extensão, mas essa é a mais usada de batch em inglês, que seria os arquivos em lote. Então, olhando primeiro o Windows e depois passando para o Linux, a gente vê no Windows a chance, por exemplo, de ter um... esse arquivo aqui, Go, é um exemplo bem simples, ele basicamente é um arquivo bem pequenininho, tem 62 bytes. Assim como a gente usou o comando cat no Unix, no Bash, para mostrar o conteúdo de um arquivo texto, eu vou usar aqui o type, que é o comando no Windows equivalente. Então com o type, eu posso ver aqui, olha, que ele está fazendo o uso do comando cd e está indo para um determinado diretório. rm é de remark, em inglês, e aí indica que essa linha é um comentário. Então, o que aparece, na verdade, sendo executado é só essa primeira linha, a outra é só um comentário. Então, se eu digito Go e aperto Enter, basicamente ele executou, aqui ele está só ecoando, mas isso é só um comentário, então não tem nenhum efeito, mas o comando de mudar de diretório fez então a mudança do diretório. Então, na verdade, eu posso estar em qualquer lugar do computador, e aí se eu disser Go, é executado esse comando e eu vou para esse diretório. Então esse é só um exemplo de arquivo em lote, mas eu posso ter arquivos em lote bem complexos. Normalmente quando a gente tem arquivos, por exemplo, que usam arquivos em lote para instalar coisas e tal, eles são bastante complexos, eu vou procurar alguns deles aqui, se achar rápido eu mostro. Vamos agora ver aqui se a gente, vamos ver se eu acho aqui um arquivo em lote. por exemplo, esse teste, aqui está inconveniente, mas mal dá para ver aqui o nome do programa, mas vejam só, esse eu estou olhando agora e investigando o arquivo em lote, que veio no software que a gente comprou do Adobe, e basicamente ele tem então esses vários comandos que são comandos para o interpretador, então por exemplo, comandos de echo, os comandos de go to, comandos de if, comandos de ir, comandos de else também dá para ver. Então o que basicamente se percebe é que o, vou usar meu script, ele vai me levar de novo para aquele diretório, né. Então, basicamente, isso seria um exemplo de arquivo em lote e seria fácil de fazer. Basta fazer um editor de texto e ir colocando os comandos e aí gravar com a extensão .bat. No Windows, como a gente viu, os arquivos em lote não exigem ter extensões específicas. Basta eu usar essa permissão para execução para tornar um arquivo em lote. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo em lote qualquer usando esse editor, o VI, e eu vou chamar mycomments.txt. O VI é um editor, se fizer pesquisa na internet, tem os comandos dele, mas ele precisa que você entre no modo de inserção para poder digitar. Então, eu vou apertar a tecla I para poder entrar no modo de inserção, ele me mostra aqui que eu estou no modo de inserção. E aí eu coloco um comando como cs, aí depois eu faço mudar o diretório para o meu folder home, aí depois eu boto um outro comando. Agora eu vou com escape, a tecla escape, sair do modo de inserção, apertar em dois pontos, ele fica aqui esperando um comando, eu vou dizer que eu quero escrever, write e quit, sair, aperto enter, então ele sai. Mas notem, se eu tentar executar, como a gente sabe, ele não vai me permitir executar isso. Ou ele permitiu. Que myscript? Era mycomments. Porque eu já tinha um outro chamado myscript, aí no auto completion, que eu apertei tab, ele acabou escolhendo isso. Então, voltando, desculpem, se eu fizer a tentativa de executar o meu arquivo em lote, aí tem, como eu disse assim, Não há necessidade de ter a extensão BAT, como no Windows, mas ele tem a permissão, tem que ser de executável. Então ele está dizendo aqui que não tem, porque se eu olhar a permissão dele, eu posso ver que não tem habilitação de executável. O x aí não aparece. Então, eu vou mudar, dizer que o usuário, o dono, eu posso executar. Aí agora sim, eu tenho a permissão de execução aqui, o x aí não habilita. Ele até me ajuda dizendo a letra, o nome ficou verde, como a gente viu anteriormente. E aqui agora eu executo e ele fez os comandos, ele fez o ls, depois mudou o diretório para o home, etc. Então isso mostra, e os arquivos inscritos são muito usados no Linux, e aí basta usar um editor de texto para fazê-los. E aí